15 ou 21 vereadores nas eleições de 2012 Este foi o tema mais debatido entre os parlamentares na sessão da Câmara desta quinta-feira Segundo o vereador Wagner Silva do PPS A Constituição Federal permite que a cidade possua os 21 vereadores Mesmo que Petrópolis não possua os 300 mil habitantes necessários Para além de ter os 21 vereadores, receber também 1% a mais de verbas destinadas à Câmara Até para os próprios partidos, com um número menor de vereador Logicamente fica muito mais barato você fazer uma campanha O partido com 15 vereadores do que com 21 E a população hoje, nós andando nas ruas da cidade Nós vimos que o clamor é que seja 15 e não 21 Todos acham que não tem necessidade E nós mesmos, aqui na nossa casa, para se colocar 21 vereadores Você teria que, vamos dizer, mudar até a estrutura da casa Durante as falas na tribuna, os vereadores Silmar Fortes do PMDB O presidente da Casa Legislativa e também do PMDB, o vereador Paulo Igor E o parlamentar Gil Magno do PSB Apoiaram a permanência de apenas 15 vereadores na Câmara Esse presidente, assim como vários outros vereadores aqui Se mostra favoráveis à opinião pública Favoráveis ao que diz a população Que é de mantermos aqui o número de 15 vereadores Oswaldo Duvale também é favorável à permanência dos 15 parlamentares Segundo ele, o número é o suficiente para todas as tarefas na Casa Legislativa Todos os distritos têm representantes Todos os bairros da cidade têm representantes Eu acho que 15 vereadores é bastante suficiente para o nosso município hoje O importante é isso que tem acontecido nesse mandato É que a garotada, os vereadores estão trabalhando corretamente Cada um apresentando seu trabalho, seu esforço Na tentativa de ver a cidade melhor Mas lógico que muito depende do executivo Então eu acho que 15 dá para representar muito bem a população E fiscalizar o governo na medida do possível A votação sobre o número de vereadores deverá ocorrer até o dia 30 de setembro